Aê, esse é o digitalalapiraia, tem que respeitar Planetária sua maldita, cê me dopou de bala Passem tá na minha pica, passem tá na minha pica Passem, 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 passem tá na minha pica Passem, 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 passem Passem, 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 passem Planetária vagabunda, tu sabe qual é o esquema Sai lá de Heliópolis, pra dar pro Gidiadema É pros pés se anda surro Que hoje você senta Que hoje vocês, 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 vocês senta Que hoje você 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 senta Ela vai ser com 60 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 Ei! Esse é o digitalala piranha Tem que respeitar Planetária sua maldita Você me do por de bala Pra sentar na minha pica Su centenar na minha pica Planetária vagabunda, tu sabe qual é o esquema Saí lá de Heliópolis, pra dar pro Gidiadema É pros pés se anda sul, que hoje você senta Que hoje você senta Já Roose Paz prone Já força Volta na piró que faz presença O que é isso? O que é isso?